Chegamos na adolescência, iremos andar de moto Isso aí, véi Agora, gente, o primeiro sonho do Lucas, comprar uma motoca Vamos lá, e eu quero estar presente nesse momento Primeiro, eu vou levar meu pai de moto, primeiro Pode crer Entra aí, ó Ele diz que o simulador de motoca aqui, que ele andou muito tempo, ele pode me carregar Pera aí, você já caiu, véi Entra Pera aí, ó, tem um menino ali Sai Que que é isso, véi, vai, cuidado, hein, Lucas Cuidado, você vai entrar na rodovia, mano Meu Deus do céu Cadê meu capacete, meus equipamentos seguros Deixa eu tirar esse óculos aqui Lucas, não acelera muito não, rapaz Ai, cuidado, ó Ai, ai, ai Freia, vai devagar, véi Você tenta aparecer no mosquito Meu Deus do céu Lucas, ai, ai, ai Você tá com máscara protegendo o seu rosto, né E o meu Não, ah, tá Ai, ai, ai Vai, Lucas Pode acelerar esse negócio, véi Oh, não, o grau não O grau judia Para com isso, véi Ai, 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 ai Ele me deixou pra trás, galera Peraí É sério, véi Não, 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 dá licença Deixa eu escolher uma moto aqui Eu vou aí junto com você Vem cá Deixa eu te ensinar como é que andam Primeiro deixa eu selecionar uma motoca aqui Ai Do grau Ó, tem essa motoca aqui É muito caro essas motocas 20 mil, cara Não, não dá não Eu não tenho dinheiro pra isso, galera Eu tô com mil só Eu não tenho Essa aqui é dos polícia, ó Legal Você Nutra, 399 e robô? É, cara Não tem jeito não O jeito A solução É pegar as motuca Que vem aqui atrás Motuca? O que é motuca? Eu não conheço motuca O cara da roça não chama a moto de moto, não, cara Chama de motuca Motuca Cadê você? Eu já tive uma motuca também Vamos lá, deixa eu pegar a motuca Spawn bikes Não, é spawn bikes Ah, é spawn bikes Beleza Um adio Ah, só tem essa moto pra mim, cara Eu queria outra moto Oh Eita É sério, velho Vai Deixa eu mostrar pra você como é que se faz Ó, galera O ruim é que eu não consigo fazer nada É só ficar aqui Ó Só observa Primeiro você para Olha pra rodovia Não vem ninguém Você entra na pista Vai Calma Ó Só repita Finge que lá na frente tem um Um trilhão de reais Ó Então eu tô indo pegar Aí você tem que ir vazado Sente a pressão da motuca É 90km por hora E nós estamos acelerando na rodovia Gente sabendo que isso aqui não pode fazer na vida real, tá? Você não é velocioso, não Ai Obrigado pela moto Agora é mim Onde eu tô É você mesmo Nós batemos Nós batemos É, agora, peraí Peraí Caramba, dá uma carona aí, mano Camarada maldosa Eu tô invisível Foi embora sozinho Cadê você, Lucas? Eu tô atropelando minha moto Cadê? Eu tô querendo saber Cadê tu, mano Eu mal comecei a andar, galera Que isso? Olha a minha cabeça Você tá parecendo um Minecraft Ah Ó, eu vou pegar uma moto aqui de verdade, gente Pera, eu tô indo aí Ó, tô pegando até o outro mouse aqui Errando Ó, deixa eu ver Ah, eu queria outra moto Só tem essa moto aqui É Nós não tem dinheiro pra comprar motoca Então nós usa que tem, galera Fica aí, fica aí Tô indo Sente a pressão Olha só Parecendo aquelas motoca da BMW Aí nós dois vai junto Uou Caramba Me espera Me espera aí Sente a pressão Sente a pressão, Lucas Rodinha branca Detalhada Motor de 600 cilindrada Você sabe que a minha é igual Eu tô falando Os gostos da minha moto Cano serrado Pra dar mais barulho Você vai comigo Ou você vai sem eu? Bora aí junto Você quer ir na sua moto? Aham Beleza, então Deixa eu virar a minha moto Aqui, galera Isso Você já saiu já? Eu tô aqui Ó Sente o cheiro do meu pneu aí, velho Pera aí, pera Joga na encostamento Bora, bora, bora Vamos lá, gente Ah, você tá Você tá sabendo chamar no ground, hein? Aham Ah Ah, chama Chama, pai Ih, vambora Gente, agora eu pego uma rodovia Cinco segundos Olha, olha Dez segundos Dando grau Olha na moto Ó, ó 15 segundos Dando grau Opa, opa Olha aqui Eu tô mais de 110 Quatro horas Tô ouvindo só Espere, pai Eu passei em cima de você Morre Pera aí Pera aí Chama, pai Ó Ó o grau, galera Ó o grau Isso que você faz, cara Morre, morre Não, a minha moto Não morre não, cara Ó Ó Ó Ih, bugou Meu Deus, onde eu tô? Ah, eu acho que eu passei Ai, eu tô no contramão Morre, pai Morre, pai Meu Deus do céu O que eu faço aqui, galera? Vamos lá, vamos lá Agora sim, ó Sente só a pressão do grau, ó Vou seguir a polícia Ai, meu Deus A minha moto é indestrutível Vai lá, João Batista Vai lá Bate em um carro forte Pra ver se é mesmo Ó lá, já bati Já, meu filho Bate rápido Ó lá, acelera o trem Estamos indo A toda velocidade Cara, ó Ai Ultrapassando O Ai, meu Deus do céu Onde eu tô? Ai, meu Deus Minha moto parou no meio de caminho Ei, será que acabou o gasolina? Morre Ó, cadê tu? Eu quero ir junto com o céu Ah, então, beleza Vou morrer, então Pra gente respaldar Olha, eu vou fazer Respaldar Eu vou fazer tipo Matrix, cara Ó, ó Vou voltar até aí na contramão Gente, sabendo que isso só pode ser feito em jogo, tá? Morre aí Bate em um carro Ó, beleza Carretinha Ah, ele morre, não, é? Ó, vamos lá Eu vou voltar até lá, Lucas Senão vamos pegar, ó Matrix, Matrix Gente, sabendo que isso aqui é só ir no jogo, hein? É Não vai dar uma loucura de montar na motoca Querer ir na contramão, não? Ei Olha lá, ó Isso que vai acontecer contigo Vai ficar só seu cadáver no chão Aqui, ó Beleza? Vai lá Pode ver que eu renasci de novo Vem! Iluminado como sempre Deixa eu pegar outra motoca Não, você vai vir junto Na sua garupa Isso, não vai prestar Peraí Vai lá Ó Eu tô segurando Ó, 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 ó Eu sou seu pai, rapaz Respeita o grau Já parou com isso? Essa moto tem a traseira muito curtinha Vai ralar meu popô no chão Sai fora, mano É os crias das motocas Não clique em nada, hein? Você pula da moto É os crias da motoca, cara Só tô ouvindo esse barulho Que eu cachilha bem na minha cabeça Meu Deus do céu O que que eu tô fazendo, gente? Esses meninos não tem juiz Olha aqui como eu tô Nossa, véi O grau, ó O grau, véi Ó, vou dar o grau, ó Ó, ó Não faz isso, não faz isso Não faz isso Não faz isso Eu tenho muito serviço a cumprir Ó, você tá protegido Com essas garras Ó, ó, cuidado Meu Deus do céu Deixa eu escrever Pra menos uma carta Pra sua mãe Falando que eu o amo Acelera, motoca 100 grau, cara Você vai me jogar no chão Ai, você não vai prestar, ó Eu tô travado aqui Se eu cair, esse banco Vai junto comigo Nada vai me tirar daqui, véi Ah Fome e suluca Só consegui chegar até o final do jogo Sem me derrubar Meu Deus do céu Já passou pela polícia Não chama o grau, não Cara Não tem dinheiro pra pagar a multa, não Vai devagar Isso Passou No túnel Ai, não acendeu Meu joelho chegou a pegar na parede Veloz e furioso Mas é versão moto Tem o... É isso mesmo Tem uma versão moto Uma toca Tá parecendo com as abelhas que ela posa na lâmpada Aqui, ó Chama, pai Vai no grau Vai devagar, menino Não Isso não se faz em pista aberta Isso só faz em pista fechada Nossa, meu Deus do céu Ai, ai, ai Ai, ai Seu pai caiu aqui atrás, ó Aqui, ó Ih, já voltei na delícia Foi muito longe também, não Bora ir nós juntos Cada um na sua moto Aham Não, não vou passar esse capítulo novamente, não Já Oh, pera Até três Olha lá, o cara tá meio quieto, ó Um, dois Espera aí vir, olha lá Todo mundo tá querendo fazer o grau com nós, galera Um, dois, três E já Ai, cara O menino me interrompeu aqui, velho Tchau, pai Brincadeira, vamos lá, gente Ó, o camarada Harley Davidson, ele não me atrapalhou Chama no grau Olha aqui, ó Ó Eu vou chegar até lá no final Fica olhando, ó Fica olhando Ó, é se eu olhei o bato que o meu Chama no grau Ó, vocês só calhou comigo, ó Eu vou chamar no grau Ah, não Foi chamar no grau Bate logo numa Ferrari, puro sangue Ou quer dizer chamar na ambulância, né É, galera Tem que tá feita Onde eu tô? Parece que eu voltei ao início Já era Galera, o jogo é bom demais, velho O carro passou ainda da gente, hein Ó, lembrando a coisa, gente Nunca anda sem capacete É E nunca acelere se tem na rodovia Isso é perigoso É Então é isso aí Tchau pra vocês Deixa o seu like e se inscreva no canal Tchau Tchau